A aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, na semana passada, rendeu alguns dividendos políticos. Entre os vitoriosos nessa saga estão o presidente da Casa, Arthur Lira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa coesão de forças alinhada em torno de um projeto de desenvolvimento com justiça social procurando isolar o extremismo que tanto mal fez para o país e faz para o país. Presidente Lula parabenizou nas redes sociais o titular da pasta por seu empenho pelo texto. Os elogios a Haddad vieram também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que destacou a capacidade de diálogo do ministro. Acho que o ministro Fernando Haddad fez o melhor possível para um regime fiscal no Brasil em substituição ao teto de gastos públicos. Ainda antes do recesso, a Câmara aprovou o projeto de lei que dá à União maior poder de decisão nos julgamentos do Conselho Administrativo Fiscal, que era um desejo do ministro Fernando Haddad. Nesse atual momento de glórias e respaldos é bem diferente do que Haddad viveu no começo do governo. Quando seu nome foi anunciado no comando do Ministério da Fazenda, o petista se viu envolto em desconfiança, principalmente dos agentes do mercado. Essa ansiedade do mercado, dito mercado, essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda, cada espirro lá em Brasília, eu olho ali na tela, eu tirei todas as telas de frente da minha mesa, porque de vez em quando eu vou lá dar uma espiada, mas aquilo aí te tira a concentração. Além disso, teve que enfrentar resistências dentro do próprio governo. Logo no início da gestão, Haddad já comprou uma briga. Não queria a prorrogação da desoneração dos combustíveis anunciada por Lula e foi duramente criticado. Aqui Haddad, de vez em quando eu sei que você ouve algumas críticas, certamente em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade. Outro episódio que o colocou no Fogo Cruzado foi quando trouxe a ideia de taxar compras feitas online, principalmente da China, e que depois foi desmentido pelo governo. Eu não conheço, vocês falam da China como se eu conhecesse, eu não conheço a China. Mas o que eu digo é o seguinte, quando você faz as coisas claras, não tem problema. O ponto de virada, no entanto, veio com o esperado anúncio da nova regra fiscal. Ali, o ministro parece ter ganho a confiança momentânea do mercado. Durante as negociações para aprovar a reforma tributária, o ministro da Fazenda conseguiu o apoio até daquele que foi seu adversário político pelo governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Está muito fácil com o seu entendimento, São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária, nós estamos aqui para isso. Esses afagos mostram que Fernando Haddad passou a ser bem cotado no governo, cumprindo a função em muitos casos de principal articulador. Enquanto o Palácio do Planalto ainda derrapa no entendimento com o Congresso, ele conseguiu o apoio de lideranças parlamentares para a aprovação do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária. Aprovar um arcabouço fiscal que pode durar 5, 10, 15 anos, como dura até hoje a lei de responsabilidade fiscal. Dentro da estrutura ministerial na área econômica, Fernando Haddad conseguiu alianças importantes, como do vice-presidente Geraldo Alckmin e da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Para minha surpresa, ministro Furlan, tenho encontrado na figura de Fernando Haddad um grande parceiro. Apesar de termos visões um pouco diferentes na área econômica, ele sabe da responsabilidade, sabe que o Brasil não vai voltar a crescer com juros de 13,75%. Aliás, o ministro tem funcionado também como uma espécie de bombeiro para diminuir a tensão entre o governo e o Banco Central, principalmente na relação com o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, alvo de intensa pressão por causa do patamar da taxa de juros. A gente tem conversado, falamos na Índia no G20, os dois estávamos lá representando o Brasil e tivemos a oportunidade de ter várias conversas ali sobre temas da economia e com muita franqueza e com muita civilidade, eu diria. A gente tem tratado dos assuntos com a seriedade que os assuntos inspiram. Quem vê a interlocução de Haddad com o Congresso hoje, não lembra de como suas idas às casas legislativas eram tensas no início da gestão petista. Por causa dos questionamentos sobre a sua capacidade à frente da pasta, Haddad chegou a ter entreveiros também com a imprensa. Qual é a medição que a imprensa faz em geral? Cumpriu 100% da meta? Cumpriu 90? Não cumpriu. Olha como é que é a imprensa. É duro o lítico paulista, o seu sucessor natural para 2026. Eu não vou ter comportamento de candidato, primeiro porque eu não sei se vou ser. Segundo, porque eu não estou no Ministério da Fazenda para isso. Eu estou porque eu acredito no projeto... Da Rádio Eldorado, Adriana Ferarca, Bolso Fiscal e Reforma Tributária. Queria te ouvir um pouco sobre como é que atuou o Fernando Haddad nesses seis meses. Ele se revelou um hábil articulador político acima de tudo. Emmanuel, acho que primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu preciso lembrar o que a gente vivia em janeiro, quando o presidente Lula entrou no governo, o Fernando Haddad tinha prometido uma justiça fiscal, mas havia muitas incertezas. E essas incertezas justamente porque o Lula, o presidente Lula e o seu time político buscaram aprovar uma PEC, uma emenda com muito gasto, mais de 168 bilhões de reais a arrecadação, podia controlar as despesas e não provocar o que mais temia o mercado financeiro, que era uma explosão da dívida pública. Então, esse momento foi fundamental para Haddad seguir com o seu plano. Ele tem uma espécie de planejamento, uma planilha em que ele vai colocando, encaminhando, isso aqui eu vou acontecer primeiro, depois segundo, depois a meta de inflação, depois a escolha do novo diretor do Banco Central. Então, ele vai seguindo esse planejamento e muitos acreditavam que ele não ia conseguir entregar. Então, foi um pouco o que aconteceu agora com a reforma tributária. Na terça-feira, o clima era horrível aqui em Brasília. Todo mundo achava que ela não ia acontecer e ela aconteceu. Foi a mesma coisa lá. O fim da desoneração dos combustíveis, um tema dificílimo em que ele acabou administrando, ou seja, mitigando o impacto, porque tinha uma ala do governo que queria prorrogar mais, ele encontrou um meio termo e agora acelerou a desoneração com a questão dos descontos que deu para os automóveis. Então, ele vai administrando, fazendo um balanço de perdas e danos e assim levando e conquistando apoio. Exato. Isso que você destaca é bastante importante, Dri, porque é um cargo e é um ministério que efetivamente é o ministério mais importante do governo e alvo das mais diferentes pressões. Eu queria te ouvir como é que ele conseguiu esse equilíbrio entre a pressão do PT, e aí uma pressão do PT que é uma pressão mais de uma visão de esquerda, a pressão do mercado, que a gente sabe muito bem quais os objetivos que o mercado tem, e também a pressão do Congresso Nacional e tendo lidar com o Arthur Lira e aparentemente ele conseguiu se sair bem nessa interlocução com essas frentes de pressão, não é, Dri? Eu acho que é um equilíbrio. Ele está ali na corda bamba, vai equilibrando quando ele precisa de mais apoio, ele toca lá na porta do presidente Lula e ele vai administrando esses ataques. Vamos lembrar que desde a época da desoneração, essa pressão do PT, no fim da desoneração dos combustíveis, o PT foi segurado, porque o atrito, a briga ali foi muito grande, sobretudo com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela se não vê mais, isso é importante ressaltar, que você não vê mais aqueles tweets, aqueles, aquelas falas em que ela apontava o seu petardo para Fernando Haddad. Em relação à agenda, o que você entende que deve estar mais na pauta do Haddad a partir de agora? Claro que a Arca Bolsa ainda não terminou de ser aprovada e nem a reforma tributária, então ainda tem pendências, mas como é que o Haddad tem de agir a partir de agora em relação às próximas pautas? Vem uma fase aí complicada, porque o Haddad tem um Arca Bolsa, ele vai ser aprovado, ainda falta uma última votação na Câmara dos Deputados, mesmo que ela não aconteça agora, ela vem após o recesso de metade do ano do Congresso, mas o que ele tem que enfrentar mesmo, e isso vai ser o grande teste para ele, é botar dinheiro no caixa do governo, porque o Arca Bolsa foi montado para, eu posso gastar mais, mas eu preciso arrecadar mais, então ele tem que provar que ele vai conseguir cumprir toda a sua trajetória que ele traçou para redução do déficit das contas públicas, não está fácil, ele achou que já poderia esse ano reduzir para algo em torno de um déficit de 0,5% do PIB, provavelmente o governo já está falando, voltando a falar em um déficit em torno de 1% do PIB, e ano que vem, aí já é uma meta, não é nem promessa, já é uma meta que está prevista no Arca Bolsa, de reduzir a zero o déficit público, aí ele vai ter que mostrar que vem, se ele vai conseguir aprovar as medidas para aumentar a arrecadação, porque sem aumentar a arrecadação ele não cumpre a promessa, não pode gastar tanto quanto o seu partido quer para fazer as suas políticas públicas, então o desafio mesmo de Fernando Haddad é construir esse caminho para 2024 com a nova regra fiscal, é o que eu vejo, a reforma tributária é importante, tudo indica que ele vai ter um trabalho longo de aprovação no Senado Federal, porque ela foi aprovada, tem muitos descontentes na Câmara, tem muitos descontentes, vai ter que ter muita negociação, mas eu vejo, de quem está acompanhando aqui mais de perto, que o grande desafio é colocar esse dinheiro nos cofres do Tesouro Nacional, e para isso são medidas muitas vezes impopulares, que tem resistência, cortar benefício, cortar subsídio, não é fácil, tanto não é fácil, porque essa reforma tributária mostrou que esse lobby todo que a gente viu é justamente para muitos setores, mesmo os estados querendo manter os seus incentivos, os estados querem, inclusive, ampliar o aporte da União, que o aporte para dois fundos que foram criados para a reforma, então tem muito caminho para seguir. E tem um ponto que, por exemplo, a reforma, todo mundo fala aqui em Brasília, que é uma reforma de Estado e não de governo, mas agora o arcabouço é aumentar a arrecadação, eu acho que vai ser bem mais difícil Haddad conseguir lá no Congresso medidas que aumentem os tributos ou cortem incentivos que estão arraizados no sistema brasileiro. Importante você dizer isso, Dri, porque a reforma tributária, claro que é ultra-relevante e histórica, mas vai ter aplicação para outros governos, e a pressão sobre o Haddad é fazer a economia andar, porque 2026 está aí, e claro que imagino que o PT vai tentar se manter no poder, então ele continua com a espada no pescoço, porque a situação econômica do país ainda precisa deslanchar, né, Dri? É, continua hoje, você vê lá no Congresso, todo mundo elogia o Haddad, né, e vamos ver quando ele, na hora que ele mandar uma medida para aumentar os tributos ou cortar alguma renúncia fiscal, de interesse também do partido, do próprio partido, né, eu vou citar aqui uma, a isenção que tem para, no imposto de renda para idosos, né, com mais de 65, tem gente no governo que acha que isso beneficia a gente também, que não precisa, eu estou dando só esse exemplo e a briga é grande, a briga vai ser aí, vai se dar aí, tem gente que fala aqui que Lira, o presidente da Câmara, ajudou Haddad nesses projetos iniciais, mas que a partir de agora vai ter que suar a camisa. Odri, aí nos seus trabalhos de reportagem apuração, eu queria que você contasse um pouco como é que tem funcionado a liderança dele ali no Ministério da Fazenda, porque lembremos que até então, né, no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes centralizava quase todas as pastas vinculadas à economia e a gente voltou a ter uma divisão, digamos, mais convencional do que a gente se acostumou desde a redemocratização e o Haddad tem ali uma interlocução com o vice, o Geraldo Alckmin e também muito com o Simone Tebit. Como é que tem funcionado essa equipe econômica com a liderança do Haddad? A primeira coisa é que ele não tem que tratar de tudo, né, o Guedes, quando ele juntou os três ministérios e também o da Previdência, ele tinha que cuidar de tudo, não dava tempo, as coisas realmente demoravam mais. Agora o Haddad se centralizou, foca no que ele está tratando, que são essa agenda fiscal e essa agenda tributária e a Alckmin cuida da área dele, da indústria, a tevite do orçamento, trazer investimentos, planejamento no Brasil e a ministra da gestão, ela vai cuidar de um tempo, ela está cuidando da questão de concursos, de funcionalismo, que é muito trabalhoso e que ficava também no Ministério do Paulo Guedes e que ele não queria, não gostava de tratar desses assuntos, né, então eu acho que ele tem mais tempo para focar na área que ele precisa, que é essa questão macroeconômica e eu acho que bem para frente aí uma pauta forte de crédito, né, ele precisa, ele quer acelerar o crédito no Brasil, essa pauta, ela já começou e por trás dela que tem todo esse esforço de reduzir rapidamente, mais rápido, né, a taxa de juros, uma preocupação muito grande, que eu acho que é a maior do governo neste momento, com uma desaceleração do crescimento, que ele veio alto, né, no primeiro trimestre e o governo não quer perder esse bonde, quer acelerar o crescimento, então eu acho que essa é a pauta do ministro Fernando Haddad. Só uma última pergunta, ainda nesse campo de liderança e interlocução, como é que é a relação dele com o Roberto Campos Neto, a gente sabe o tamanho da pressão que o governo tem exercido sob o presidente do Banco Central, é uma, como é que é a relação entre eles e se eles, e se o Haddad, no final das contas, entende o papel que o Banco Central tem cumprido em relação a segurar a inflação no país, Dri? Olha, acho que não é bem entender, acho que eles têm uma relação educada, quando ele coloca a questão dos juros, ele é mais ponderado, né, não usa termos como esse cidadão e tal, mas eles, claramente, eles acham que o presidente do Banco Central, o Banco Central, só deveria ter começado a reduzir os juros por questões técnicas. Há uma convicção no Ministério da Fazenda, e isso é que se discorda com o Banco Central, que já haveria espaço técnico para ter começado a redução dos juros, o BC acha que ainda precisava ancorar as expectativas de inflação e vem daí o embate. O tom dele não é agressivo, porque ele tem uma relação, ele tem que ter, né, eles estão sentados juntos, eles sentam juntos no Conselho Monetário Nacional, que é um órgão importantíssimo para a economia, né, com decisões importantíssimas, recentemente a decisão sobre a meta de inflação, tem um ponto que é bom lembrar, né, tem todo esse ruído, mas a meta continuou a mesma, né, 3%, tem muito ruído, esse foi um ponto bem negativo e, de alguma forma, o Haddad, ele tenta ficar aí se equilibrando nesse espaço de briga, né, porque no governo tem gente muito convicta de que Campos Neto trabalha contra o governo, porque ele veio do governo Bolsonaro, e, obviamente, isso acaba gerando intrigas e tal, e alimentando essa disputa que não deveria acontecer, porque se não tivesse tanto ruído, talvez as condições, a gente tivesse chegado aqui com condições muito mais favoráveis para... Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 10 de julho de 2023 A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte A montagem é de Moacir Biasi, escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais!